Fala, vô. Tá conseguindo ouvir? Eu ouvi, filho. Tô tentando entrar no Discord, mas eu não uso o Discord. Eu vi esse Discord, parece que tá meio atrapalhado, né? É, os caras tão invadindo muito o meu Discord. Não, eu falei de visão. Não, tem problema não. Nós faz por aqui mesmo, ó. Vô, é o seguinte então, hein? Eu fui intimado por você pra gente jogar esse Doom no Charly's. É isso mesmo? Exatamente. Aí, eu não jogo com o Loelos, sabe o que? Então, fiquei sabendo dessa informação, vô. Mas assim, não vou mentir por você não, vô. Eu tô numa má fase, eu tô no mestre, uns pontos mais abaixo. E a galera da live me falou, vô, que você tem mais ponto do que eu. Mas é de boa, né? Sei que pra você é difícil fazer isso, mas eu em cinco horas eu ponho uma conta na GM. Que isso, vô. Me passa a receita, mano. Me passa esse segredo aí. É fácil. Você compra uma conta Charly's e... Vamos, faz isso. Pera aí, vô. Calma aí. Não, você subiu ela, né, vô? Você subiu. Você subiu ela. Eu subi. Beleza. Então, eu vou dar a fila aqui, vô. Você vai jungle mesmo? Ou eu jungle, você sup? É isso? Você é melhor jungle que eu, né? Eu vou de sup pra não complicar muito. A galera tá falando pra nós ir do bot. Pode ser o do bot também, hein, vô. Deixa eu colocar aqui. Nós dá um jeito. Eu jogo de Yumi e de Leona. O que você prefere? Leona, né? Mais pitbull, vai pra cima dos caras. Saiu vídeo novo, vô. A gente analisando a gameplay que você jogou de viego e você conseguiu fazer uma... Vou falar que é uma falcatrua. Vou deixar pra galera descobrir, né? É. Vai lá, vô. Vai lá pra você ver o que o vô fez nessa partida que o Marquinho... Que o Marquinho deu reto. Você tem um bom kite? Você tem um bom kite? Vô, não é o forte da casa, mas você pode ter certeza que o meu melhor vô tá dando. Sei lá ele, né? Vou de Lúcia, vou decidir. Esse é o verdadeiro... Vô, você sabe qual que é o animal que não vale nada? Que não vale nada? Aham. Não, não sei não. O javali. Ah, ele já valeu. Ele já valeu. Hoje ele não vale. Que dá, viu? Hoje ele não vale mais, não. Vô, vai ser agora o nível 2. Se você encontrar a oportunidade e quiser ir pra cima, vô... Voltou, vô, voltou, vô, voltou. Beleza. Nós pôs pra correr. Nós pôs pra correr. Maravilha. Bom que eles vêm quem é que manda aqui. Não, aqui é bagulho doido, vô. Aqui é jogo de pró-feira. Toma. Daqui a pouco que acaba a mana deles também. Aí, melhor. Nossa, ficou ruim pra mim, hein, vô. Mas tá bom. Ó, pegou. Beleza. Dá o daninho que você consegue, tá bom? Hum, parece... Parece que o meu boneco apanha, né, vô. Deu 30 a feia aqui. O Luciano é meio fraquinho no começo. É. Eles virem, você corre. Então, vô, tô achando que o Django deles vai até vir pra cá. Nós tá enrolado, viu? Já corre, já. Será que eu vou base? Vou de jeito aqui mesmo? Vai, 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 vai. Nossa, senão vai perder um bocado, hein. Tem problema. Melhor perder... Melhor que eu vou lá, vô. Eu vou lá. Eu vou, mas já volto. É melhor morrer do que perder a vida. Vô, agora que vai tá mais tranquilo na Lene, nós tenta encontrar aquele all-in que só o senhor sabe, velho. Aquele exão, aquele stun. Vamos que vamos. Acho que se você quisesse base, era bom também, viu? Comprar uma botinha, às vezes. Se você tiver o gold. Você tem uns 300 de gold aí? Eu vou ficar de boa aqui, galera. Esperar o vô chegar. Ó, aqueles caras no mid ali, vô. Eu acho que eu vou lá, hein, vô. Vamos lá no mid lá, vô. De maluco. Maluco, beleza. Uma morte vai ter, velho. Vai. Pegou, vô. Uma morte vai ter. Beleza. O first blood é nosso, vô. Vambora. Ele quer fazer o drag. Pode ser. Pode ser. Vamos lá. Ó, tô começando a ir pra ir agora. Mas já foi nosso, né? Garantido. Não, vai lá. Ah, não. Ô, objetivo, vô. Tá certo. E me play de shards, hein, vô. Né? Aham. Tem que garantir as divisas, né? É isso. Eu fechei o pau hoje. Ih, esse negócio de pau aí, vô. Lá ele, hein? Lá ele. Lá ele. Nossa, vô. Deu ruim aqui. A casa caiu, vô. Beleza. Vou salvar você. Tá bom, tá bom. Deu certo. Acha que não vai embora, hein, vô. Vou assustar isso aqui. Eu vou base, vô. Vamos base. Melhor morrer do que perder a vida. Não. É isso mesmo, né? Vamos embora, Marquinhos. No shards não tem jogo fácil, não, vô. Nós tá tendo que segurar uma broca aqui. Mas vai dar certo. Marquinhos, você foi pra Europa com a Twitch? Fomos, vô. Nós foi lá pra França, em Paris. Negócio chique, viu, vô? Moço, comi umas comidas lá. Uns negócios que eu nunca tinha visto na vida. Comeu lesmo? Eu comi caramulho. É escargote, que chama, né? Aqui no Brasil ainda chama de lesmo. Eita. Já comi polvo vivo também, vô. Pensa no negócio esquisito. É umas comidas diferentes, mas é legal. Cultura. Cultura diferente, né? É bom demais. Esse ano você não vai. Rapaz, se eles quiserem me levar, eu tô aqui, vô. Entendeu? Preciso de um coaxe. Eu tô aqui, é só chamar. Tem erro, não. Ó, a galera quer fazer um bem bolado aqui. Eu gostei, hein? Vamos ver se nós agimos de levar você também, vô. Já pensou? Vô, vamos fingir que nós é ruim aqui, pescar aí no bait? Vamos ver se eles acreditam. Isso, eu acho que eles sabem. Vou deixar o Wave aqui mesmo. Falta muito pro nível 6, vô? Eu não sei ver essas coisas. Do lado da fotinha do seu campeão tem uma barrinha ali, se você conseguir dar uma olhada. Mas se não der, tem problema não. Aquela barrinha azul. É uma barrinha roxa, bem azul. É meio, mais ou menos isso aí. Nossa, vô, ficou ruim, vô. Ficou ruim, vô. Hum, vô. Pegou. Pegou. Vou ter que untar aqui pra não cair. Olha, vô, os caras querem me dar e vá, vô? Pode isso aqui? Hum, se a Vaive vier aqui, vô. Vou ver se eu beito pra ele. Tá parecendo que os caras do outro lado tão ouvindo nós, vô. Eles tão bem espertinhos. Esse é um sapé aqui, galera. Esses caras aqui, hein? Vô, tô nas áreas aqui. A Jinx já tem item, mas nós temos um sonho e uma fé. Nossa, vô, beleza, vô. Vô, louco, vô. Pega aqui, vô. Tá bom, boa, boa, boa. Caramba, vô. Essa eu não esperava não, hein? Foi bem do nada mesmo, ó. De pitbull. Será que o vô mutou, galera? Ou você tá quietinho? Acho que você mutou, vô. Ah, eu não tô ouvindo a voz do vô, galera. Ou o vô tá concentrado. Às vezes ele tá no foco. Agora você me escuta, né? O voz tinha caído aqui, vô. Ah, tava caindo. Mas voltou, voltou bom. Gostei daquele engage, hein, vô? Pegou os caras certinho. É, acaba não, bundão. Vamos pra cima, vamos pra cima. Calma, vô. Nossa, vô. Aí aqui, nossa, vô. O trem ficou feio, viu? Mas, vô, não desanima não, vô. Aperta os botão aí, vô. Vai, dá bem vindo, dá bem vindo. Ai, caralho. Mas, cara, essa viz chega tudo ao errado, cara. Ai, bad ali, vô. Pior que nós jogou mal ali. Mas tá bom. Você vai matar um ali, ó. Será que tem dano? Não tem, né? Se sair vivo, tá bom já. Olha, a karma tá arregastando. Ô, dá pra ir lá, hein, vô. Eu confio. Olha, os caras, tá só o suquinho. Seu momento, vô. Seu momento. Boa, vô. Mais um, vô. Vamos, vô. Beleza, vô. Double kill no Charles, então, vô. Coisa linda. Double kill no Charles. É nóis. Fala dele. Essa vai tá no canal do Marquinho amanhã. Vai, certeza. Se perder, nós dá um jeito também, vô. Será que nós dive aqui, vô? Vamos testar essa habilidade do dive, vô? Ela tá sem flecha. É só sem ir, vô. Pode ir, vô. Pegou. Pegou. Beleza, vô. Eu morri, vô. Tá bom, tá bom. Foi neutralizado, vô. Gostei, hein, vô. Essa foi de pitbull. É, vô. Agora o jogo virou, viu? Nós pegamos uma vantagem aqui maravilhosa. Vamos forte. E aí, hein, galera? Qual que é o item agora, hein, mano? Vou pegar... Será que eu faço na Vori, chat? Vocês recomendam na Vori? Faz, galera. Falou pra fazer aqui. Vai dar bom, então. Vô, objetivo agora pra nós. Pegar essa torre do mid. Dragão daqui a um minuto. Vamos ficar pensando nisso. Olha, a galera tá de doideira no mid aqui. Beleza, no top deu bom. Bom, vamos fazer isso aqui, hein, vô. Ó, já tô dando uma assustada nele ali, vô. Para exterminar, hein. Ouro vai virar neles. O que será que a gente vai fazer, vô? Aqui, oxe. Se eles aproximar mais, a gente vir. É, vem lá, vô. Terminamos e já vem de virar, hein, vô. Acho que eles vão ficar com medo, né? É porque eles lutaram. Estão mais fracos e perderam já, vô. É, isso mesmo. Tá, só jogar pelos dragões que daqui a pouquinho é a alma, vô. Aí ainda fica forte. Aqui eu vou base, hein, vô. Se quiser ir base junto comigo também, acho que é um bom momento. Bom, tem o arauto pra gente fazer ali, vô. Você costuma pegar o arauto? Tô pensando em ir lá, ó. Ajuda, hein, vô. Vamos lá, então. Se dá tempo. Não sei se vai dar tempo. Eu sou meu, eu tive que mexer no meu áudio. Eu tive que mexer no meu áudio, por isso que eu demorei. Não, mas tá de boa. Tá dando pra ouvir, tá beleza. Boa, pegamos uma kill aqui em cima. Eita, lasqueira. Será que a gente maté ela, vô? Não, não. Acabou os minions, né? Ele tá forte. Muito forte. Vamos ver se eu levo a torre. Ó, o nosso papel nós tá fazendo, vô. Pegar essa torre aqui já é bom demais. Melhor nós ir embora, viu, vô. Mas dá o dano, vô. Dá o dano se você conseguir, vô. Beleza. Beleza, vô. Vamos jogando, vô. Vamos jogando, vô. Apertando os botão, vô. Coisa linda. Aquele stunzinho, vô. Um, vô. Beleza, vô. Tamo bem, tamo bem, vô. Boa, vô. Acho que agora vamos só sair, hein, vô. Tá bom, vô. Agora pra mim não dava nada. Dá pra segurar pra vocês fugirem. Você segurou, deixou a gente viva aqui, tá bom. Nice, vô. Peguei meu item na base aqui. Toma gap do vô. Você é mestre? Prazer, vô corvo. Ferro 4. Como essa fala, viu, vô? Achei bem ousada. O menino vai provocar os todos. O menino vai provocar os todos. Que se lasque, vô. Vambora. Ó, eu vou batendo o mid aqui de pitbull, vô. Folgado. Cara, eu não vi todos os zelos não, mas nós tamo em conta mestre. É mestre. Diamond. E aqui? Se conseguir pôr aquela visão ali na Django deles, vamo lá, vamo lá junto fazer isso. Aqui, ó. Vou vim cá por trás aqui, ó. Aqui, ó. Junto comigo. Aí cê vai pôr aqui, ó. Beleza. Tá bom, tá bom. Só pra ter uma visãozinha. Ixi, eles vão de ar alto mid, hein, vô? Os caras tá sapeca. O menino? Nossa, o cara entrou dentro do negócio ali, vô. Ah, eu tomo o gol dele? Olha aí, saiu correndo. Ixi, é bobo, né? Ah, ele correu? Aham. Hora da verdade, vô. Tudo ou nada. Agora é nóis. Depois é nóis de novo. É? Hum. É nóis duas vezes. Vô, tô... Eu tô fraco, hein? Esse negócio tá meio esquisito, vô. Eu tô meio fraco, vou ter que dar vinho. Matei um, vô. Aqui um foi, vô. Boa, boa. Beleza. Beleza. Vai lá e volta, vô. Não vai esperando aqui. Pra mim não morrer de... Ó, o negócio tá fluindo aqui, vô. Cadê a ult daqui, vô? Nossa, vô. Quais que aqui... Nossa, vô. Se aqui eu aperto a R, na vai... Vai lá, vô. É tudo ou nada, vô. Você sabe que tá tudo na sua mão, vô. Ó, o vô na contenção. O vô tá dando stunzinho. O vô tá apertando os botões. Acertou o E. Vai ter o engage. Vai ter o auto-ataque. Pode cair o ignite. Quase, vô. NT. Se quiser. Era duas pessoas, né, vô. O bagulho tá difícil. O problema é que nós não pegamos o dragão. Mas tá de boa. Nós vai dar um jeito de pegar daqui a pouco. Dá pra pegar a torre do mid. Ou ficar perto do baro, hein, vô. Se nós botar uma visãozinha pra lá, vai ser uma maravilha. Ó, é Marquinha. É Marquinha, né? Chardes. Quais Chardes, vô. Vou ter que ser sincero com você, que eu tô quase Chardes, vô. Quais Chardes, vô. É, tá. Já passou por uns maus bocados aí. Mas tamo recuperando. Hum, vô. A casa caiu pra mim. Ó, eu tô com a fé e a coragem aqui. Beleza, vô. Vem voltando, vô. Um, vô. Um, vô. O negócio tá feio aqui, véi. Agora ficou ruim. Ó, nós virou um dano aqui, vô. Chuchamos um. Mais um. Mais um, vô. Vamos que vamos. Três por dois. Foi bom. Será que dá pra levar esse mid? Era importante, hein. Não dá, vô. Eu vou pegar meu item ali. O que é isso aí? Tá no deboche, né, vô? Com os caras, então. É, eu jogo no modo lecinho. Poucas ideias. Eu vi de ser Joane lá, viu, vô? Achei aquilo ali, atitude, viu? Que você ainda tirou a tela dos inimigos e, buff, matou os três. Ih, deixou aí do chinelo. E o cara foi lá pra China, hein, vô? Jogar mundial. Tomou do Volkor. Hum, se matar esse dinossaurinho embaixo aí vai ser bom demais. Ele tá morto, cara. Ó, deu uma sapecada no aqui, vô. Quase matei um. Eles vai querer ir baron, acho, vô. Ó, tá vendo aquela sua ward dando a visão do roxo, ó? Olha lá. Fez eles desistirem. Aham, eu vou levar o mid aqui, vô. Agora é só ir dragão, hein, vô. Nossa, ela foi a vai ali, vô. Puts, não sei se eu tô gostando. Eu vou figurar o que dá. Hum, vô. Não sei se eu gostei, vô. Ah, vai, foi. Ah, e era só ir dragão, hein, vô. Mas o menino não teve o discernimento. Sabe o que você faz ali ainda? Ela pode roubar, hein, vô. Tem uma história a ser feita. Eu confio, vô. Eu confio. Ó, ele vai roubar, vô. Você acredita? É, vô. O fato de nós não tá conseguindo pegar esse dragão aí vai complicando. Mas daqui 4 minutos nós tenta de novo. O Nuno A6 fez o barão, vô, também. Tem que matar a Jinx agora, é tudo nela. Agora vai precisar ficar meio junto, hein. É, defenda, né? Mas pode matar um deles ali embaixo, hein, vô. Será? Acho que é um bom momento, vô. Vô, vamo que vamo. Boa. Lá tamo. Beleza. Só pra ganhar um tempo. Mas agora tem que ir base, viu, vô. Base e defender top. Beleza, né? Perdeu só uma torrezinha. Por enquanto tá tranquilo. Tá acabando o barão deles. Ó, dá pra nosso top levar mais uma torre lá. Vamos parar o recal deles, vô. Se a gente conseguir, coisa linda. Ó, pegamos inibidor, viu, vô. Pega safado, vô. Corre atrás. Ai, o cara pulou ali, vô. A plantinha. Eita. Eita, vô. Calma, então, me ajuda aí. Usa os negócios dele, vô. Usa os negócios, vô. Quase. Corre muito ele, né? Hum, vô. Não sei se isso aqui é bom. Tô preocupado. Eu acho que a gente recua, hein, vô. 5x5 assim é difícil. Eu vou base rapidinho. Vou pegar mais um item aqui. Falta 1 minuto e 30 pro dragão. A gente tem um sonho e o Vô Corvo, véi. Vamos que vamos. Bora lá. A Keyo tá lá onde o Inib já caiu. Não sei se precisa dela lá. Ó, ele quer pressão pra gente fazer o dragão. Vai pôr naquela visão aí, vô. Do jeito que o senhor já conhece mesmo. Metiu o louco aqui, vô. Metiu o louco, vô. Consegue dar uma ajuda no neto? Hum. Nossa, vô. Aqui foi my bad, vô. Nossa. Mas o passarinho tá jogando ali. Vamos ver. A Keyo. Toma, toma. Nossa, olha o outro dinossauro. Beleza. Se ela escapar, não é de jeito. Rapaz, não acredita, hein, vô. Os caras vão pegar outro dragão. Que tribulação é essa, vô? Não quer deixar ela pegar nunca. Não quer deixar, é a alma, né? Que que é isso? Os caras tá achando que aquele ali tá de hack. Danada. Ele vai ter que ser Baron mesmo, viu? É o jeito. Ó, eu acho que eles tão trolando no mid, viu, vô? Tem um jogador deles no bot. Se você encontrar a oportunidade, vai, vô. No seu momento, vô. Pode ir, vô. Pode ir, vô. Beleza. Vamos ver se ela consegue aqui. Mais um. Vai ter que ser lá embaixo mesmo. Pegou. Beleza, né? Pegou um bobo aqui. Falta 20 pro Baron também, né? Vai ter que ir lá, hein? Vou pegar visão. Poxa, será que eu faço sedenta agora, mano? Tô sentindo falta de life steel, véi. Eu vou puxar a mid aqui primeiro. Eles tão querendo o Baron. É, eles vão lá, viu? E aquele bot, hein, vô? Imagina alguém vai lá e dá GG. Nossa, vô, meti o louco. Nú, brincadeira. Eu vou segurar o que dá aqui. Vô, será que vocês seguram eles e eu vou lá na missão impossível, véi? Vai lá, vai lá. Meu Deus, vô. Meu Deus, vô. Vô, você confia, vô? Eu confio. Será, vô? Vai nenhum só. Linha reta, linha reta. Será? Vamos ver se vai dar. Ai, cara, vai. Ai, batei um e levei o inibidor, vô. Agora é ver se os meninos defendem. Nossa. Calma, vai, calma. Calma, fica de boa. Bom, vô, dois minutos pro dragão. Eu acredito que eles vão no Baron lá agora. Só se a Vai fizer um milagre, ele roubar, hein? Parece que eles tão indo lá fazer um milagre. Tem que cantar aquela gospel lá, vô. Mestre, eu preciso de um milagre. Milagre. Ah lá. Vixe, ele morreu. Foi completar o milagre. O negócio tá doideiro aqui no mid, hein, vô. E, caralho? Nossa, não sei se eu gostei não. Eu fui embora. É, vaza mesmo porque eu cheguei e subiu. Eu vou base também pegar meu item rapidinho, vô. Nossa, você acha que não consegue correr? Hum. Pegar o nosso. Uh, armar pra nós dois, você acredita? É. Aí é dureza demais. Aí os caras tá... Eu acho que eles defendem ainda, vô. É, tem uma aqui. Ó, será que aqui eu aperto a R na vai uma vez? Não apertou. Vai ter que ser nela. Uh, não apertou nem nela. Não é? É, vô. Aqui acabou. Ih, vô. Quem que vai merecer o report, hein, vô? Examinando aqui pelo andar da carruagem, vô. Eu acho que essa vai foi meio homenzinha, né? Ô, vô. Pior que tá passando na minha cabeça que fui, que é pra reportar, eu, vô. Mas nós não vai fazer isso, não, né? Você passa pano pra mim. Né? Nós somos amigos, pô. É, eu acho que nós não reporta ninguém, né? Não vai ficar de boa aqui. Vamos pra próxima. Vamos jogar mais uma. Ó, nós tem um dano maneiro. Essa carma não vai passar em branco, viu, galera? Pelo amor de Deus. Você reportou a carma, vô? Ah, ela fez 0,5, porra. Ela até ficou... Ficou... Você pica carma midi pra fazer 0,5? Ficou.